Estamos aqui hoje no Movimento Online para falar com o médico cardiologista, Dr. Melchior Luiz Lima, que fala com a gente sobre as consequências e sobre a realidade das pessoas que são cardíacas nesse momento de pandemia do coronavírus. Dr., bom dia, bem-vindo aqui ao Movimento Online. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de discutirmos esses temas que são importantes para a população. É isso daí. E começa um pouco falando para a gente, Dr., quem é o senhor e o Alex, por exemplo, para falar sobre essas características dos cardíacos aqui no coronavírus. Eu me formei em Medicina em 1988 e estou atuando em Vitória desde 1991 na área de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Tenho mestrado e doutorado em Cirurgia Cardiovascular e, no momento, atuo nos grandes hospitais de Vitória que tem todo o equipamento necessário para a realização de cirurgias cardíacas. Sobre esse momento de pandemia do coronavírus, doutor, como é que estão as cirurgias cardíacas? Elas continuam acontecendo? Como é que está esse atendimento a esse tipo tão importante de cirurgia nesse período de pandemia? Nesse momento de pandemia, nós temos três aspectos importantes a respeito que envolve a cirurgia cardíaca. Uma é uma questão da própria doença em si, a outra é uma questão psicológica, do medo das pessoas que estão, no momento, em sair de casa para continuar o seu tratamento cardiológico, e também um problema econômico. Em relação à doença em si, o Estado está, de certa forma, controlado, não existe ainda um colapso dos hospitais, está existindo vagas para atendimento dos pacientes COVID. Os pacientes na Grande Vitória estão por cerca de 70% de sua ocupação. Então, o que aconteceu? Todos os hospitais, eles reservaram alas para o atendimento do COVID. Com isso, no início, foi orientado que as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que são programadas, em que o paciente aparentemente está bem, que fossem um pouco aguardadas, por causa da questão até do número de pacientes internados, e também da possibilidade deles se contaminarem com o COVID durante a internação. Porém, depois de algum tempo, notou-se que aumentou o número de infartos do miocárdio. E há uma grande preocupação, porque as doenças do coração, muitas das vezes, são doenças que não se apresentam de uma forma clara, muitas das vezes até assintomática, e que podem levar as pessoas a um desfecho fatal. Então, essa preocupação fez as autoridades refletirem e orientarem para que as cirurgias eletivas continuassem, principalmente aqui no estado, que há um controle e divisões separadas de áreas de pacientes com COVID. Então, por exemplo, na aula da cirurgia cardíaca, o pós-operatório é completamente isento de pacientes com COVID. O outro problema, é um problema econômico, que está levando muitos tipos de hospitais a terem suas contas difíceis de fecharem, porque, na realidade, praticamente no Brasil todo, as cirurgias eletivas, elas diminuíram de 80%, praticamente. Então, isso fez com que todos os hospitais, até os grandes hospitais de São Paulo, estejam, no momento, preocupados com a questão da sobrevivência da própria instituição. Entendi. Em relação aos cuidados que devem ser tomados nesses pacientes, com os médicos, com a equipe hospitalar, nessas cirurgias que são necessárias por conta dessa emergência do aumento de números de infarto, por exemplo, como citou o senhor, quais cuidados estão sendo tomados para que o ambiente hospitalar não possa apresentar um risco ainda maior para esse paciente que for fazer uma cirurgia? Nós temos essa questão que é como se fosse uma balança, né? De um lado, nós temos o paciente que tem uma doença cardíaca, que quando é orientado a fazer uma cirurgia cardíaca, ele já é um paciente considerado grave, porque a cirurgia cardíaca sempre é a última instância em relação a doenças do coração. E, por outro lado, tem os pacientes com o COVID, logicamente, num aglomerado maior dentro de uma certa área do hospital. Com isso, nós devemos sempre analisar caso a caso, caso a caso, e poder estudar melhor, junto ao paciente, o risco e o benefício com ele da necessidade ou não de se fazer a cirurgia imediata. Inclusive, são apresentados para os pacientes um termo de consentimento livre e esclarecido, onde o paciente é informado a respeito da possibilidade de contágio, mas também é colocado em questão o risco dele permanecer sem o tratamento cirúrgico. Entendi. Deu um pouco uma variada aqui no sinal do senhor, mas deu para entender essa resposta. Doutor Melchior, além desses cuidados que devem ser tomados para os pacientes com problemas cardíacos nesses momentos de coronavírus, qual o método de prevenção que é indicado para as pessoas que já têm hipertensão, já são cardíacos para esse momento de coronavírus? Aquela máxima de ficar em casa é válida? Como é que a pessoa cardíaca pode se prevenir nesse momento de coronavírus? A orientação do isolamento foi uma questão também natural das pessoas, que as pessoas têm pavor de doenças desconhecidas que levam à morte. Então, esse pavor foi muito exacerbado com a questão do isolamento orientado por todas as autoridades da saúde. E isso foi bom em alguns aspectos, porque isso faz um delay, faz um atraso na propagação de um vírus que é altamente contagioso. Com isso, dá tempo de que os hospitais não entrem em colapso e todas as pessoas que têm o contágio possam ser atendidas de uma forma normal. com isso, inclusive, o estado do Espírito Santo vem apresentando uma das menores taxas de contágio e mortalidade. Então, agora, nós vamos entrar numa época aí de reabertura coordenada do comércio e nós temos que observar como é que será o contágio nesta época. E na questão do paciente em cirurgia cardíaca dentro do hospital são tomadas todas as medidas de equipamento de proteção contra contágio e a questão dele em casa é extremamente também importante, porque muitas das vezes um indivíduo da família que sai se contagia, ele pode chegar em casa e passar para os outros. Então, o isolamento, ele também deve ser considerado também dentro de casa, que as pessoas não fiquem muito perto uma das outras, para que não haja contaminação principalmente daqueles que saem para trabalhar ou para fazer alguma atividade necessária. Antes de fechar o nosso papo, doutor, então, pelo que o senhor falou logo no começo da nossa entrevista, essas cirurgias continuam acontecendo, então, quem tem algum problema cardíaco pode ficar até despreocupado em relação a se necessário for uma cirurgia? Não, não pode ficar despreocupado. A preocupação é de todos, né, nossa, do paciente para que ele não seja contaminado no hospital. E isso depende de caso a caso. Então, por exemplo, ter um paciente que ele tem um risco enorme de ter um infarto e falecer com uma doença grave ou ele está com uma infecção no coração, esses pacientes têm que ser operados, porque o risco dele é muito maior do que se ele fosse contaminado pelo coronavírus dentro do hospital. Então, depende muito de cada caso. A orientação no momento é que as pessoas que tenham indicação que recebam estas do seu médico, cirurgião, e aqueles que fazem já tratamento de cardiopatia, de doenças do coração, como hipertensão, pacientes já operados, eles devem continuar tomando seus medicamentos e estar em contato com seus médicos, porque muitos também estão com medo de ir até os consultórios e muitas das vezes pode acontecer de uma pressão ficar descontrolada e isso levar a um desfecho ruim. Ok, muito bem explicado pelo doutor Melchior, Luiz Lima. Doutor, queria que, para a gente encerrar essa entrevista que ficou muito legal, deixe o seu recado final, muito obrigado por ter falado aqui com o Movimento Online, bom dia para o senhor. Muito bom dia. Meu recado final é que todos tenham as atenções devido quanto à higiene e proteção com máscaras, usem o álcool gel, procurem mesmo ficar em isolamento, mas não esqueçam do seu coração, principalmente aqueles que têm doenças cardíacas. Procurem orientação do seu cardiologista e tenham sempre o bom senso em primeiro lugar. Ok, muito obrigado, doutor. Um abraço, bom dia. Bom dia. Bom dia.